Oi galera, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Stephanie e no vídeo de hoje eu trouxe uma festa com o tema cinema. Como a minha irmã tá fazendo aniversário, a gente não quis deixar passar em branco, né? Por causa da pandemia, então eu resolvi trazer ideias bem fáceis aqui pra vocês. Só foi a gente aqui de casa que comemorou, então foi uma coisa bem simples e eu espero que vocês gostem. Se você quiser usar o tema Netflix, também dá, é só você usar o logo da Netflix. Mas dessa vez eu quis trazer no tema cinema. Tem ideia aqui no canal também de uma festa na caixa. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ver também no tema cinema. E se você gostar do vídeo, já deixa aquele like e se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, tá bom? Bora lá pro vídeo? Comecei fazendo o painel. Pra isso, usei uma fita durex preta que eu tinha por aqui. Mas você pode usar fita isolante ou até aquele papel contact. Então eu posicionei duas fitas dessa forma e em seguida coloquei outras duas paralelas às primeiras que fizemos. Foi dividindo ali no meio das duas fitas dessa forma, deixando mais ou menos o mesmo espaço entre elas. E fiz o mesmo nas outras partes, mas fazendo com espaços menores. Fiz um arco desconstruído com algumas bexigas que eu tinha por aqui e coloquei ali no cantinho para decorar. Usei também estrelinhas cortadas no EVA e colei ali nos balões. Para decorar a parede, escrevi o nome da minha irmã num papelão e encapei tudo com EVA com glitter. Atrás, colei um pisca-pisca desses que tem pilha e fui usando ali a fita crepe pra poder colar. E também coloquei algumas estrelas na parede. Para a mesa, fiz um varal com uma fita de cetim. E fiz também uma claquete com EVA. Então cortei um retângulo e fiz um corte ali na diagonal. E repeti o processo na parte de baixo. Em seguida, eu cortei uma linha reta e dei os detalhes com folha sulfite mesmo. Cortei várias tirinhas e colei por toda a claquete. Eu colei ali na mesa usando durex. Para decorar a mesa, eu quis fazer um potinho que lembrasse aqueles carrinhos de pipoca. Então eu peguei um pote transparente que eu tinha por aqui. Eu cortei quatro retângulos do tamanho das laterais do pote com altura de 6,5 cm. Eu dobrei as duas pontas dessa forma e cortei ali na diagonal. Passei o desenho para os outros pedaços e cortei. Cortei um quadrado de 13 por 13 cm. Pois era a medida que ficou ali na parte de cima daquele EVA que cortamos. Depois, só fui colar tudo com a cola da Tecbond e fechar todas as laterais bem certinho. Para decorar, cortei tiras no papel sulfite e fui colando ali na tampa intercalando as cores. No pote, eu decorei usando papel color set e colei tudo ali com fita crepe. Para essa ideia, eu cortei um pedaço de papelão e encapei com papel compacte preto. Cortei a parte de cima de uma garrafa e com uma faca quente, fui marcando ali na tampinha até que atravessasse mais ou menos o meio. Dei acabamento na tampa com uma fita prata. E colei ali no papelão. Decorei com estrelinhas. Para ficar mais firme, colei um pedacinho de EVA ali atrás e colei uma folha sulfite por cima. Para essa ideia, peguei seis caixinhas de pasta de dente e colei uma em cima da outra, ficando em ordem crescente. E encapei ali com folha sulfite só para dar um acabamento. E depois decorei com algumas sobras de EVA que eu tinha aqui. Na parte de cima das caixas, coloquei EVA com glitter prata. E na parte da frente, coloquei EVA branco. Nas laterais, eu encapei com EVA preto. E no fundo, eu coloquei papel color set preto. Mas se você preferir, você pode pintar ou colocar tecido. Para parecer aqueles rolos de filme, cortei tirinhas no papel color set preto e coloquei ali na frente de cada caixinha dessa forma. Do mesmo jeito que fizemos ali na parede. Com uma caneta, marquei ali os quadradinhos pequenos e com tirinhas de EVA preto, fiz as separações dos quadradinhos maiores. Para decorar, coloquei estrelinhas em parede de dente e coloquei ali em cima dos brigadeiros. Quis fazer também algumas lembrancinhas. E para isso, eu cortei um retângulo no papel color set, medindo 11,5 cm por 12,5 cm. Colei as laterais e depois dobrei dessa forma. Na parte de baixo, dobrei para cima mais ou menos 1 cm. Abri o papel dessa forma. E então, a parte de baixo eu subi para cima e a parte de cima eu dobrei para baixo. Depois, colei uma na outra. Em seguida, foi só decorar. Para presentear, coloquei dois bis, mas pode ser o que você preferir. Finalizei grampeando a parte de cima. Fiz também cupcake e quis decorar como se fosse uma pipoca. Então, com um bico redondo, fiz várias bolinhas brancas. E com um chantilinho amarelo, com um bico de estrela, fiz algumas por cima e voltei com um chantilinho branco. Para ficar mais parecido, é bom ter uma forminha de papel com listras brancas e vermelhas. E aí, você pode escrever ali na frente, pipoca ou do jeito que você preferir. E aí, você pode escrever ali na frente, pipoca ou do jeito que você preferir. E aí, eu vou imaginar que isso nunca foi tudo. O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí, eu me filmo. Legenda Adriana Zanotto